Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central prevê inflação abaixo da meta nos próximos dois anos. É o que mostra um relatório trimestral divulgado há pouco pela instituição. Vamos ver os números aqui no nosso telão. Para este ano, a previsão é de uma inflação de 7,3%. Em 2017, 4,4%. E em 2018, os preços devem avançar a 3,8%. A meta do governo é de inflação de 4,5% ao ano, com tolerância de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. Este é o primeiro relatório trimestral de inflação após Elon Goldfine assumir a presidência do Banco Central. E nesta terça-feira, o presidente Michel Temer tem reunião com ministros e líderes da base. A repórter Thaisa Dias tem as informações para a gente. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. Essa reunião está marcada para as seis horas da tarde no Palácio da Alvorada. É a primeira vez que Michel Temer vai usar a residência oficial como presidente da República. Ele quer conversar com os ministros e os líderes da base aliada sobre projetos importantes para o governo que estão na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição do teto dos gastos públicos. Ela está em tramitação em uma comissão especial criada para analisar o assunto. Mas antes dessa reunião, Michel Temer tem um dia bem cheio aqui no Palácio do Planalto. Nesse momento, ele está reunido com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. À tarde, ele recebe o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob Liu, e presidentes e diretores executivos de duas montadoras de veículos e de uma multinacional do petróleo. E ontem, Michel Temer falou, em nota oficial, sobre o acordo de paz assinado pelo governo colombiano e pelas FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ele também usou uma rede social para dizer que o Brasil está com a Colômbia neste momento histórico. Segundo Michel Temer, o governo brasileiro está pronto para seguir contribuindo com o país vizinho, seja bilateralmente ou por meio das Nações Unidas. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações ao vivo. Seguir a tendência mundial de educação. As mudanças anunciadas pelo governo para o ensino médio consideraram experiências de sucesso alcançadas em outros países. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, é preciso diminuir a quantidade e focar no conteúdo. O Brasil vai, a partir das mudanças que nós estamos promovendo no governo Temer, nivelar a educação de nível médio do Brasil com o que ocorre na maior parte do mundo. Eu diria, todo mundo desenvolvido e em desenvolvimento caminhou nessa direção na questão da educação de nível médio. E, ao mesmo tempo, facultando ao jovem ser protagonista do seu próprio futuro. Ele vai ter uma base de educação. Naturalmente, disciplinas como matemática e português estarão presentes em todo o ensino médio. Mas, mais do que isso, ele vai enfatizar as áreas de aprofundamento, seja na área de humanas, ciências da natureza, linguagem, que estejam mais próximas daquilo que ele quer em termos de futuro profissional. Seja por um curso técnico, profissionalizante, ou mesmo uma carreira universitária. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou um novo remédio para o tratamento de gota, um tipo de artrite que ocorre quando o ácido úrico se acumula no sangue e causa inflamação nas articulações. O medicamento é o Zulampic, indicado para adultos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto